Boa Vista apresentou queda no número de casos de dengue. Os dados são referentes ao primeiro semestre deste ano. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro até o final do mês de maio, foram apresentados 333 casos da doença. Já no mesmo período do ano passado, foram 556. E destes, 55 casos confirmados. 28 foram em homens e 27 em mulheres. Todos tiveram classificação de dengue sem gravidade. Os bairros que apresentam maior incidência da doença são o senador Helio Campos, na zona oeste da capital, que teve o maior número de notificações, com 39. Depois, vem com 18 no bairro Pintolândia e 13 no Asa Branca. Durante todo o ano de 2013, foram 1.050 casos de dengue, 246 confirmados. A expectativa é para que este ano os números sejam menores.